Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente vai conferir as séries de maio agora, então fica ligado aí! No dia 2 de maio, a gente tem a série Colony, que vai estrear a terceira temporada. E ela tem o Josh Holloway, que é o Sawyer do Lost, e a Sarah Wayne Kellys, a Lori do Walking Dead, os dois no seriado, né? A série da TNT fala de uma invasão em alienígena e da luta de duas pessoas para sobreviver. A gente vê aqui uma família fazendo de tudo para resistir. A série foi criada pelo Carlton Kius, que foi um produtor da série Lost e do Bates Motel também. E tem alguns episódios dirigidos pelo cineasta argentino Juan José Campanella, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pelo filme Segredo dos Seus Olhos, que é uma maravilha, né? E com tanta gente talentosa trabalhando nessa série, vamos ver, acho que a expectativa está bem grande. E no dia 4 tem a estreia de uma das séries que a gente está esperando bastante, né? Que é a The Rain. Essa série do Netflix mostra a história de um vírus que devastou a Escandinávia. E a gente vê aqui a sobrevivência de dois irmãos escondidos num bunker, que depois de um tempo eles tomam coragem de sair e ver o que está rolando lá fora, né? O legal é que eles encontram um grupo que também está querendo resistir e se juntam a eles. Então essa série está parecendo ser bem interessante. Também no dia 4 vai estrear o volume 2 da série Cara Gente Branca. E essa série do Netflix, ela conta a história de alguns adolescentes que ficam convivendo com racismo na universidade. E aqui nessa segunda temporada voltam alguns debates bem importantes, né? Sobre racismo, pertencimento, respeito. E sempre vale a discussão desses assuntos. Também no dia 4 vai estrear a primeira temporada da série O Jogo do Detetive, que mostra sete detetives desvendando um mistério diferente a cada episódio. Olha, essa é uma série do Netflix que mistura meio que reality show, talk show e uns programas de variedades, né? Parece uma série bem diferente do que a gente está acostumado, então vamos ver, né? E nesse mesmo dia 4 estreia a primeira temporada da série Grand Hotel. É uma série de canal espanhol Antena 3, que agora chega no catálogo da Netflix. E ela passa em 1905 e conta a história do Júlio, que é um jovem que vai ao Grand Hotel para visitar a irmã que trabalha ali. Mas aí ele descobre que há mais de um mês que ninguém sabe onde é que ela está. Aí ele decide trabalhar ali como camareiro para investigar o desaparecimento dela. O legal é que a equipe dessa série parece ter feito um trabalho de reconstituição histórica. Ela é filmada no Palácio de La Madalena, na Espanha. E essa série também conta com Pedro Alonso, que fez o Berlim na série La Caça de Papel. É, no dia 11 vai estrear a terceira temporada da série Bill Nye Save the World, que é uma série do Netflix com o cientista Bill Nye, que ele é conhecido nos Estados Unidos como Science Guy. Nessa série ele recebe convidados para trabalhar no laboratório dele e falar de temas científicos de uma maneira, assim, bem humorada. É, lá tem um estilo mundo de Bikman dos tempos atuais, assim, com formato talk show. Então vale a pena dar uma conferida, eu acho que vai ser boa essa série. E no dia 13 vai estrear a primeira temporada da série Geek, né? A Netflix prometeu, então, que a gente vai mergulhar num mundo de tecnologia e cultura pop típicos de um geek, né? E saber como é que é esse mundo todo. A gente tá curioso para saber como é que vai ser essa série, porque até agora não disponibilizaram trailers da série. Então a gente quer ver se vai ser mais uma série interessante, com conteúdo nerd, ou se vai ser uma produção daquelas com bastante clichê de nerds e geeks. Então fica aí a curiosidade para ver como é que vai ser. É, e no dia 18 a gente tem a aguardada segunda temporada do 13 Reasons Why. É, e agora a gente acompanha os preparativos para o julgamento da Escola Liberty. E o aparecimento de umas fotos ameaçadoras que começam a meio que revelar uma conspiração, encobrindo algum segredo. Bom, todo mundo adorou a primeira temporada dessa série do Netflix, que conseguiu falar de um tema muito sério, né? De uma maneira clara e envolvente. Então agora fica a nossa curiosidade para ver como é que vai ser essa segunda temporada. A minha expectativa é enorme. Eu tô louca para que estreie logo. E no dia 18 vai ter You Are Wanted. Essa série do Amazon Prime, ele conta a história do Luke Frank, que é atacado por um grupo de hackers, que invadem os dados pessoais e começam a reescrever a história dele. A identidade digital dele é mudada e ele passa a ser perseguido por uma agência policial com suspeita de ser um terrorista. Então acho que o agito vai estar no ar, né? Eu acho que essa série vai ser bem boa. Bom, e no dia 22 a gente tem a primeira temporada do Mob Psycho 100. E essa série live-action do Netflix conta a história do Mob, um adolescente com poderes paranormais que enfrenta uma organização perversa que quer dominar o mundo. Bom, essa organização recruta pessoas com poderes como o Mob. E ela é inspirada no mangá Mob Psycho 100. E aí, pessoal, qual é a expectativa de vocês? A nossa expectativa tá bem alta, né? Então comenta aqui embaixo qual é a série que vocês estão esperando mais, dá um joinha nesse vídeo e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!